A CIDADE NO BRASIL 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 Jabir ibn Abdillah entregou a sua vara ao mensageiro de Allah O mensageiro de Allah bateu uma, duas vezes e o camelo levantou e começou a andar Jabir ibn Abdillah disse que o meu camelo já até ultrapassava o camelo do mensageiro de Allah Já estava bem, através da bênção do mensageiro de Allah No caminho, quando eles caminhavam E aqui essa passagem que nós vamos refletir das qualidades do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam Então na conversa, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi sallam Pergunta a Jabir Como é que tem acontecido? O que aconteceu consigo? Jabir ibn Abdillah disse O mensageiro de Allah, eu casei, acabei de casar O profeta Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Perguntou-lhe Uma virja ou uma já divorciada? Disse, o mensageiro de Allah, o meu pai Abdillah, na batalha de Uhud Ele disse para mim, chamou-me Quando os muçulmanos preparavam-se para enfrentar o inimigo Chamou-me e disse O meu filho Eu vejo que hoje eu serei um dos primeiros a ser martirizados Dentre os companheiros do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam Se não fosse por causa das minhas filhas que eu tenho e as minhas dívidas, eu ia dizer ao meu filho, vamos juntos para sermos martirizados. Mas cuide bem das suas irmãs e pague as minhas dívidas. Então, o que ele estava a dizer ao mensageiro de Allah, eu tenho nove irmãs lá, tenho nove mulheres lá em casa que o meu pai deixou. Por isso que eu optei por uma mulher já mais madura, para ser mais mãe das minhas irmãs do que uma menina para ir ser, quer dizer, uma que vai brincar com eles. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, fizeste bem. No caminho, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse para ele, vende-me este camelo. Jabir aben abdillah disse para o mensageiro de Allah, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, este camelo é tua pertença. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, não, eu quero comprar, vende-me. Diz-me, é a Rasulallah, este camelo pertence-te, já não precisa de comprar, é teu. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, mas eu quero comprar, quanto é que é? Jabir aben abdillah disse, equivalente a duzentos gramas de ouro. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, masha'allah, um camelo como este, que vale mesmo duzentos gramas de ouro. Então, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, fechado, eu compro este camelo. Jabir aben abdillah desceu do camelo. O profeta perguntou-lhe, numa outra narração, ele desceu do camelo, começou a andar a pé. O profeta perguntou-lhe, porquê? Disse, o camelo já não é meu, já é seu. Disse, não, agora eu quero que montes o camelo até chegarmos em Madina. Quando chegarmos em Madina, então aí desces. Jabir aben abdillah foi com o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, até em Madina. Chegou em Madina, encontrou sua tia, e ele disse, camelo já vendi para o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E a tia disse, mas o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, não necessita deste camelo. Este camelo era de seu pai, e era tudo para ele. Água, trabalho dele era através deste camelo. E aí Jabir aben abdillah chegou em Madina, foi até a mesquita de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, e amarou o camelo lá, e foi-se embora. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quando saiu da mesquita, viu o camelo lá à frente. Perguntou, onde está Jabir? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, foi dito que Jabir foi encontrar-se com a sua família. Então, lhe chamem a Jabir. Quando Jabir veio, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse para ele, ó Jabir, vai até a Bilal, ibn Rabbah, radiallahu ta'ala, nhu Arda, e diga para ele, para que ele te dê, aquele valor deste camelo, 200 gramas de ouro. E diga ao Bilal, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, para aumentar mais o valor. O camelo já era caro. O profeta disse, diga a ele aumentar o valor, e toma o camelo consigo. E a Rasulallah, já vendi, disse, não, leva o camelo e vai levar mais 200 gramas de ouro, já aumentado, para pagar a dívida do seu pai. Este era o comportamento de Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, quando fazia o bem, aumentava. Por esse motivo, os companheiros de Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, amaram o profeta Muhammad. Ele fazia o melhor dele, dava o melhor para as pessoas. Por isso que Jabir bin Abdillah disse, quando eu disse 200 gramas de ouro, equivalente a 200 gramas de ouro, pensei que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ia negociar. Ia dizer, não, faz lá 100, faz lá 150, íamos negociar. Mas o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, nem negociar quis. O que eu queria era, para ele não comprar, porque sabia que este valor, ele não ia fazer o quê? Não custa um camelo. Mas eu dei esse valor, porque era de meu pai. E meu pai usava muito esse camelo. O que significa? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, era aquele que melhor mostrava para as pessoas. E as pessoas amavam. Por isso, Allah diz no Sagrado Al-Qur'al, com a bondade, muito ato de bondade, nós podemos eliminar muita inimizade no meio de nós. Podemos eliminar muita briga. palavras bem preparadas. Podem evitar muita discussão, podem evitar muitas mortes. Vou-vos contar o último hadith. De um dos grandes imamos, imamos e imamos, que discutiam, mas usavam, mediam as suas palavras. Não diziam o outro, por exemplo, tu estás errado, tu não sabes, tu és burro. Dessa forma, né? Vou-vos contar a passagem, essa passagem que eu vou-vos contar, contou Ibn Asakir, no seu tarikh de mágica. Imam Shafi, rahmahullah, ele participava nas aulas de Imam Muhammad ibn Hassan al-Shaiban. Era um dos companheiros de Imam Abu Hanifa. O nível do conhecimento dele era mashallah. Mas Imam Shafi, rahmahullah, era muito bom no hadith. Por isso que os outros dizem que Imam Shafi é Nasser al-Hadith. é alguém que protegia a hadith. Os álimos de Madina dizem que depois de Imam Shafi ter entrado, nós começamos a saber distinguir as palavras. Antes as pessoas faziam por kiyas, como nós hoje fazemos. É mau muito álimo usar palavras da cabeça dele numa palestra, ou quando tiver a dar palestra, falar palavras do kiyas dele, do que ele acha. Por exemplo, você tem 30 minutos e só falar o que você acha. Um versículo e você estar a pôr os teus posicionamentos. Isso quem fazia era imamos de Kufa. Imamos de Madina gostavam todos os posicionamentos suportar com um hadith. Quer dizer, não falavam palavras dele. Hoje nós temos muito isso. Pessoas que pegam no mimbar bayan e põem mais suas palavras durante 30 minutos, 40 minutos, sem hadith, sem koran. Então, o imam Moussafe era a pessoa que trazia muitos argumentos do hadith e ficava nas aulas de imam Muhammad al-Hassan al-Sheiban e eu escutava palestras dele. Ele era seguidor de imam Abu Hanifa e era companheiro. Só que havia muitos erros lá. O imam Moussafe não criticava ele, não dizia ele que está errado ou não. Quando ele saía, chamava os alunos dele e dizia, esta aula, por exemplo, que vocês tiveram hoje, como é que vocês acham? Ele trocava impressões com aqueles alunos e aqueles alunos falavam o que o professor disse e o imam Moussafe batia neles. Batia neles significa derrotava em conhecimento. Argumentos de imam Moussafe eram maiores e aqueles não conseguiam suportar aqueles argumentos. O imam Moussafe derrotava e eles disseram, vamos lá queixar nosso staz, nosso professor. Foram queixar o professor que era Muhammad al-Hassan al-Shaibani. Disseram, quando você sai, o imam Moussafe ali está nos derrotar, nós todos ali, ninguém aguenta ele. Então, vai lá você, discute lá com ele, vai você argumentar com ele. Então, uma vez, o imam Moussafe estava lá sentado a escutar a palestra e Muhammad al-Hassan al-Shaibani disse, eu sei que quando eu saio, você fica a bater os meus meninos, quer dizer, fica a defrontar com os meus meninos. Eu quero que você defronte comigo, vamos lá. Sobre qualquer assunto que tem a ver com o Islam, vamos lá defrontar. Escuta a palavra do imam Moussafe a rahmah de Allah o ta'ala. Ele disse, inni ujallu kafimunadara. Eu sou pequeno para você para discutir consigo. Você é um dos que está lá em cima. Eu sou criança, por isso eu vou com a criança. Não, não, não. hoje eu quero contigo. Se eu, criança, alguma vez discutiu com um grande, imam Moussafe a rahmah Allah. Então ele disse, vamos lá, eu quero, é necessário, eu quero que você agora, vamos lá, um munator aqui, quer dizer, uma troca de impressões sobre qualquer assunto de Islam. Imam Moussafe a rahmah Allah, numa outra narração, coisa que ele perguntou, o que que vocês acham? Alguém que está no sualate e se põe a rir a gargalhada. Qual é o rúquimo dele? Shaiban disse para ele, o du dele está nulo e o mesmo também, o sualate dele está nulo. Está no sualate, riu, pôs a rir a gargalhada, e estão até aqueles que a pessoa ri e tira lágrimas. Dizem, o du estragado, o sualate dele estragado. Dizem, ok, vamos lá na outra. Um homem que está no sualate e vê uma mulher a passar à frente dele e diz, bonita mulher, como é que é a situação dele? Dizem, essa aí já não tem sualate. O irmão Shaft perguntou, o du? E se o du mantém? Dizem, opa, uma pessoa que por causa de rir a gargalhada perdeu o du? Imagina alguém que viu uma mulher que tem o du? Essa é outra parte. Numa outra narração, eles discutiram sobre a água. O que que põe a água a estar impura? O que que faz a água a ficar impura? Só que quando ele falou, o irmão Shaft não concordou. O importante é o que ele falou para rebater o assunto, para dizer que você está errado. Como é que ele disse em palavras bonitas que você está errado? Para não criar o que? Para não criar o que? Choque. Ele disse, vocês falam palavras sobre água, água de odu, água pura. Estamos a falar de fique. Vocês falam palavras sobre água que uma pessoa muito eloquente, inteligente, se falar as mesmas palavras, fica no erro mais bonito. Já entendeu? Quer dizer, está dizendo que vocês eram com sabedoria. não quis lhe dizer que você está errado, mas disse que vocês fazem, quer dizer, se as palavras que vocês proferem, se usarmos a pessoa mais eloquente e sábia, falar as mesmas palavras, as pessoas vão achar o erro dele bonito. Quer dizer, vocês estão errados, mas estão bonitos, são boas pessoas. O que nós queremos fazer é o quê? Tentarmos sempre evitar o máximo falar palavras que feram o outro, ter atitudes que feram que vão criar inimizade, que vão criar essas situações. Nem o nosso profeta, nem os companheiros, nem os estudiosos tinham esse hábito como hoje. Burro, não sabe nada, quem é aquele, não sei o quê. Isso o que vai fazer? Vai criar o quê? Vai criar inimizade, vai criar ódio, vai criar divisão, vai criar isso. Por isso que nós somos chamados a usar as melhores palavras. Depois, quando estiveres a comunicar, quando estiveres a debater, use as melhores palavras possíveis. Então, nós, Inshallah, vamos fazer isso mesmo, Inshallah, tentar cada vez mais usar as melhores palavras, mesmo para dizer que estás errado. Wajizá kumallá khayy. em xe, em xe, em xe, em xe. Em xe, A CIDADE NO BRASIL